Bom dia galera, bom dia, bom dia Hoje é domingão, vamos dar aquele rolezinho né Rolezinho de motoca, vamos de Daytona hoje Saindo aqui, passando por Samambaia nesse momento Vamos pegar ali a DR-060 Vamos rumo a rota 60 Vai eu e uns amigos Vai ser um rolezinho massa E eu vou estar aqui transmitindo pra vocês aí Alguns trechos aí, vai ser show de bola Então você que está aí nos assistindo né, já não esqueça aí Se inscreva no nosso canal pra fortalecer Né, dê aquele like E também não esqueça de apertar o sininho aí né Tem um sininho aí, aperta, por quê? Porque quando nós gravarmos vídeo aqui você vai ser notificado Show de bola? O dia tá bonito hein galera Hoje não tá nublado Tá um céu bonito, sol Poucas nuvens Mas daqui pra tarde tudo pode mudar Esse é Brasília Então bora nessa moçada Bora, bora, bora Vamos nessa Vai ser um rolezinho Show de bola Vou encontrar a rapaziada ali agora São Umas Sete da manhã Sete e vinte já Então vou encontrar a galera Não sei se o áudio vai ficar bom Né Devido a não ter feito o teste ainda Pegando a estrada Mas eu tô de Daytona E Daytona anda bem viu Bora, bora Bora, rapaziada Daytona anda também viu Mas hoje vai ser rolé de carenada Encontrar a rapaziada aqui Bora, bora E eu já tô ali esperando Apresentar pra vocês aqui Esse é o Dudu e Ronaldo A dupla sertaneja aqui de Brasília Muito famosa viu galera Duduzão Aí ó E o Ronaldo Ronaldo é quem toca sanfona na banda Tá mentindo viu Agora e aí E agora hein moleque Galera já se liga aí Nós vamos criar também a página do nosso canal aí Troca peça motoclube hein As trocas de peça acontecem aonde Ronaldo? É lá no setor de oficina né Bora, bora, bora Bora, bora É isso aí galerinha Ó Vou até tirar aqui Só pra filmar aqui né Só pra filmar aqui né E aí Ronaldinho Microfonezinho Ronaldinho Dá um salve aí Bora, bora galera Bora, bora Do clube Troca peça É o troca peça né Meu irmão Bora, bora Rolézinho Dudu na ZX10 Ele já foi ali Ô Ronaldinho Tá querendo sair dessa aí Ronaldo Da CB? Vou sair dessa CG E vou sair com a Vem novidade Vem novidade Não, não vou nem contar o que que vem galera Vai ficar um mistério Pra vocês acompanhar as próximas aí Viu É, isso aí Acompanha as próximas lives aí Ó Essa tá na venda Se você tá assistindo aí E quiser comprar ó Já chama essa nakedzinha Zera, zera, zera É a famosa CG 650 Topíssima, topíssima hein Bora aí galera Vamos acompanhando Tamo juntos Já é? É nóis Bora, bora rapaziada Tamo aqui agora Né O Dudu aqui na ZX10 Aqui laranja Tava calibrando o pneu E vamos nessa Vamos de rolé Aí é o Dudu Bonita a moto Viu cara ZX10 É a motinha ó E ó Com leque de LS2 Carbono Dudu Esse é o molecote Dudu Meu irmão Ó É a braba E o Ronaldinho Tá na CBR lá Galera Tá vendendo hein Ele falou sério Quer pegar uma carenada Ele gosta de carenada Ele pegou uma naked aí Pra ver se ele ia se adaptar Mas é muito de gosto Né Quem é speed É speed Quem gosta de naked É naked Quem gosta de big É big Sacou? Então assim Moto É gosto Se não ia ter uma moto Só Pra todo mundo Então Se existe vários modelos Né É porque É pra vários tipos de pessoas Então bora Ronaldinho Passou foguetão Bora bora Próximo Jovem É É É É É É É É É A CIDADE NO BRASIL É os brabo O Ronaldinho aí, ó Esse é o Ronaldinho Aí, ó, galera Aí, ó, o ninho ali Atrapalhando o rolê Esse é o Ronaldinho Agora a gente tem que aliviar ali Por causa dos escapes, né? Aí a gente alivia que a PRF é bem aqui na frente Tem que ir na mãe, ó PRFzinho aqui Vamos ver se é um... Tá sussa Larga de problema hoje, viu? Polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Entenda Vai-te embora pra PRF é ruim Deixa Deus te usar Tô invisível Tô invisível Tô invisível Tô invisível Me liga o pré-motor Tô invisível Tô invisível Deus é mais Deus é mais É um rolêzinho Massa, galera Tô invisível 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 O que é isso? 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 O que é isso?